Coração valente, esperançoso, a fé se Deus quiser Um renovo, sozinho contra todos, o sonho pelo caminho expresso Entre a nobreza os espinhos, ser verdadeiro até que nós tava certo Atravessando firmão nos desertos, fraqueza ou contra mim mesmo é um desafio Sozinho cê não vem, sem Deus tudo é vazio, sem motivos pra sorrir Mil maravilhas, embriagado na ilusão, na contramão das vias Eu bem queria e quem não? Trilha a vitória, conta a glória pros irmão Mas tudo é prova, a gente cai, levanta, sacode a poeira Na consciência que se Deus vai lançar, Figueira só vai ficar Quem é tem fé pra prosseguir, e aquele que deve vai pagar Enfim, tim-tim por tim-tim, vai ser cruel O fel, mais um pecador no banco dos réus Pros crente de papel, sem comunhão, tirando o que? Ó, cê viu o tatão? Moscou, a rua tragou misericórdia Sabia que não ia, era só dar corda Se vem, que conheci, cê tinha que ver Umas mão, aí antes dele se converter Mas, cê quero ver, quero saber dele hoje Cadê? Rimou com uma pá, gravou, meteu uma pose Eu mesmo já esperava que a queda viria e o tropeço Pra salvação nem todos querem pagar o preço Tipo Judas e o sangue no madeiro Tipo o semblante de Pedro Quando o galo cantou pela terceira vez Que teve nozão doidão o que cê fez Mas, quem vai julgar? Não tô no pano De nenhum fulano, nem me precipitando Sei que é por amor, que eu tô aqui Também não é qualquer filho Que vai me diminuir, que venda aprendi Nunca foi fácil pra mim, pra nós Mas Deus é por nós, até o fim dos dias Então que vem os golias da Lila, a Jezabel, as mentiras Eu tô aí, que fale de mim, sofredor Difícil encontrar quem que por amor Negou a si mesmo pelo semelhante Feliz na unção pra derrotar o gigante Eu andei distante, confesso um drink no inferno A mesma frustração O mesmo castelo A mesma função Os que sobrou As mesma decepção Os traidor, violento, opressor Me vou despegar da sinistra As mesmas tretas As mesmas fitas As mesmas zica Refrida Então reflita Eu de chapéu atolado Até que tem Foi tirado Requerido Contra o sonho desperdiçado Contra o talento enterrado Dobrar o joelho Por redenção O propósito Voltar pra casa em breve Filho pródigo Voltar pra casa em breve Filho pródigo Filho pródigo